Capítulo 3. Pessoas no mínimo suspeitas. Acredito que todo mundo conheça uma pessoa meio imprestável, movida à manivela, encostada no outro e vivendo folgadamente às custas desse. Vamos lá, faça um esforço e vasculhe os arquivos salvos em sua paixinha mental. Certamente você encontrará um amigo ou amiga, um cunhado, um parente distante, um conhecido ou em última instância se lembrará de uma história que lhe contaram. Essas pessoas estão sempre com desculpas esfarrapadas na ponta da língua, justificando que os tempos estão bicudos e que arrumar emprego não está nada fácil. Também existe aquela velha história de que a saúde não anda lá essas coisas, dói aqui, dói acolá e enfrentar o batente não vai dar. Pois é. Então analise comigo esse comportamento aparentemente inofensivo e que pode ser encontrado ao nosso redor. Maria se formou em odontologia antes de completar 22 anos e deu seu grito de independência. Arrumou seu primeiro emprego dentro da área que escolheu e alugou um pequeno apartamento no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, Carla, uma conhecida do interior de Santa Catarina e dois anos mais jovem, entrou em contato. Papo vai, papo vem. Carla perguntou se poderia passar uns tempos em sua casa, já que as chances de emprego e estudos eram bem maiores. Maria não viu nada demais naquele pedido. Ao contrário, deu a maior força na intenção de ajudá-la. Para Maria, dar apoio a uma amiga era absolutamente natural e, de mais a mais, ela estava morando sozinha, o que custava acolher alguém por alguns meses em sua casa. Carla chegou de mala e cuia e se acomodou no apartamento pequeno, mas bem equipado. Maria trabalhava o dia todo e estudava com afinco para dar conta do seu curso de pós-graduação, que iniciara havia alguns meses. Carla ficava em casa assistindo a TV, recebendo amigos e assaltando a geladeira. Se havia alguma coisa que Carla sabia fazer muito bem, era conquistar pessoas e conduzir com habilidade uma conversa agradável. Isso era um verdadeiro dom. Levava quem quisesse no bico e desfrutava do bom e do melhor, sem pagar absolutamente nada por isso. Meses a fios se passaram e nada de estudos ou emprego à vista. De todas as oportunidades que surgiam, Carla dizia que não era exatamente aquilo que estava procurando. Comia, bebia, pendurava-se no telefone, ia à praia quando Deus mandava bom tempo e passeava com os amigos. Vez por outra, ligava para seus pais, mentia que estava trabalhando e pedia algum dinheiro para ajudar nas despesas. Maria trabalhava, estudava, fazia as compras, chegava exausta e olhava ao seu redor. Os copos sujos no mesmo lugar, as roupas espalhadas, os tocos de cigarro infestando o ambiente, as tarefas por fazer e a panela vazia. Convenhamos, por quanto tempo você leitou, aguentaria tamanho abuso? O tempo passou e esse chove não molha se arrastou por quase um ano. À beira de um ataque de nervos, Maria conversou uma, duas e sei lá quantas vezes mais, para que Carla procurasse um emprego e seguisse seu caminho. Carla ouvia tudo, abaixava a cabeça e dava uma desculpa básica. Pensei que você fosse minha amiga, eu não tenho para onde ir. Volta para a casa dos meus pais é o mesmo que amargar uma derrota. Não sou capaz de suportar. A gota d'água foi quando Carla embolsou o dinheiro do aluguel que Maria entregou em suas mãos para que fizesse o favor de pagá-la na imobiliária. E lá se foi sua amiga, de uma alicuia, para a casa de uma outra conhecida, com as mesmas desculpas e o mesmo discurso. Maria sentiu descer garganta abaixo, um gosto misto de alívio, tristeza e culpa. Poderíamos dizer que Carla é uma psicopata leve? Não, por enquanto. Isso seria precipitado e imprudente. Afinal, temos que ter em mente a imaturidade de Carla e que esse comportamento irresponsável pode ser fruto de sua própria cultura. Em suma, uma malandragem inocente de uma pré-adulta perdida que ainda coloca a mochila nas costas e a campa na casa de quem lhe oferece abrigo. Chorando suas pitangas Mais de 15 anos se passaram e mesmo com esses tropeços iniciais, Maria e Carla eventualmente se encontravam. Nesse longo período, Maria se casou, sua profissão deslanchou e manteve uma vida estável. Carla, por sua vez, viveu por muito tempo pulando de galho em galho, em casa de amigos, namorados, esfolando um e outro. Reclamava de tudo e de todos, jogava uma pessoa contra a outra e não parava nos empregos. Ela sempre tinha razão, a culpa era do outro e o mundo é que estava errado. Mas, paradoxalmente, ela era envolvente e com isso sabia explorar muito bem os bons sentimentos que despertavam nas pessoas. Há alguns anos, Carla mora sozinha no seu próprio apartamento, que, diga-se de passagem, foi comprada com o sacrifício de seus pais. Maria, às vezes, questionava o comportamento de sua amiga, mas no meio de tantos afazeres, isso tudo se diluía. Apenas seu coração amolecia cada vez que Carla chorava suas pitangas. Carla, como quem não quisesse nada, chegava de mansinho, pedia um dinheiro emprestado, usava o computador por longas horas, usufruía do seu telefone, pegava emprestado livros e CDs, aproveitava a boquinha livre, alugava o ouvido de Maria. Certa noite, elas comemoravam o aniversário de um amigo em comum, num agradável restaurante. Estavam todos por lá, familiares e conhecidos que a vida lhes trouxe na bagagem. Carla acendeu um cigarro e baforou lentamente uma bola de nuvem branco-azulada sobre a mesa. Maria discretamente falou ao pé do ouvido. Vamos até a varanda. Ao seu lado tenho uma amiga grávida de cinco meses. Carla deu de ombros, olhou bem nos olhos de Maria e sussurrou. Dane-se, aqui há uma área reservada para fumantes. Esse filho não está na minha barriga e, se ela o perder, será um pirralho a menos no mundo. Maria estremeceu. A força fria e penetrante do olhar de Carla fez com que todas as lembranças invadissem a sua mente. Lembrou-se do dinheiro do aluguel, das vezes que precisou da ajuda de sua amiga e ela nunca esteve presente, da falta de carinho com as datas importantes de sua vida, da ausência quando permaneceu vários dias hospitalizada, de tudo o que emprestou e nunca mais viu a cor, das mentiras e da falta de respeito por seus pais. Lembrou-se também do dia em que o menino caiu na sua frente e, enquanto ele chorava, Carla ria e dizia, Bem feito, tomara que tenha quebrado o braço. A partir de então, Maria refletiu, Caramba, estou alimentando um monstrengo. Ela se levantou e não olhou mais para trás. Foi a última vez que Maria viu Carla. Se analisarmos bem, Carla jamais teve consideração e afeto verdadeiros por Maria e nem por qualquer outra pessoa que lhe estendeu as mãos. Ela mentiu, enganou, roubou e viveu na aba do chapéu de todos. Recebeu muito, mas nunca deu nada em troca. Quanto aos seus pais, ela está fazendo as contas e esperando que morram para herdar o pouco que lhes resta. Agora tudo está mais claro. Aquela pessoa que por muito tempo parecia ser frágil, injustiçada e levemente desonesta, na realidade não tem consciência. Como saber em quem confiar? No exercício da minha profissão, a pergunta acima é uma das que mais ouço em meu consultório. É natural que isso ocorra, uma vez que muitas pessoas que buscam ajuda psiquiátrica ou mesmo psicológica já foram vítimas de traumas provocados pelas ações inescrupulosas de psicopatas nos diversos setores de suas vidas. E surpreendentemente, essa questão não é a mais importante para essas pessoas, que de alguma forma tiveram suas vidas arrasadas por outros seres humanos. Em geral, elas tentam entender desesperadamente o que fizeram de errado na tentativa de justificar os atos pouco éticos de seus parceiros, sejam eles cônjuges, sócios, amigos, chefes, colegas de trabalho, funcionários e etc. Meu sentimento é que a questão em quem confiar deveria ser de suma importância para a maioria de nós, incluindo aqueles que não tiveram perdas ou traumas muito sérios. Temos que ter em mente que as pessoas que não são merecedoras de nossa confiança não usam roupas especiais, não possuem um sinal na testa que as identifiquem, tampouco apresentam algum perfil físico específico. Elas são muito parecidas conosco e podem nos engandar por uma longa existência. Outro detalhe que dificulta muito essa análise interna é que nos baseamos muitas vezes em estratégias irracionais originadas da nossa própria cultura e que acabam por criar crendices ou ditos populares com grau elevado de senso comum. Os homens são todos iguais, não dá para confiar. As mulheres são sempre interesseiras. Todo mundo é bom até que se prove o contrário. Todo mundo merece uma segunda chance e etc. No íntimo, todos nós buscamos acreditar em fórmulas mágicas ou regras claras que não deixem dúvidas sobre pessoas em quem podemos confiar. No entanto, a confiabilidade é algo subjetivo, não existindo um padrão de atitudes que nos impeça de cometer enganos ou até mesmo um teste que dê legitimidade às pessoas dignas de confiança. Saber e aceitar esse fato é extremamente importante para que sejamos mais observadores, cautelosos e principalmente mais respeitosos conosco. A incerteza dessa condição, ser ou não ser confiável, faz parte da natureza humana. Para ser sincera, jamais conheci alguém que tenha realizado o feito extraordinário de nunca ter sido ludibriado por alguém mal intencionado. Quando se trata de confiarmos em outra pessoa, todos nós tropeçamos e cometemos falhas. Algumas, infelizmente, podem causar graves consequências. Outras, nem tanto, como vimos na história de Maria e Carla, descrita no início do capítulo. Voltamos à pergunta inicial sobre em quem podemos confiar. Tem uma má e uma boa notícia. A má é que verdadeiramente existem pessoas que não possuem consciência ou sentimentos nobres e, por isso mesmo, não podemos confiar nelas de maneira nenhuma. Por favor, acredite nisso. Segundo a classificação americana de transtornos mentais, a prevalência geral do transtorno da personalidade antissocial ou psicopatia é de cerca de 3% em homens e 1% em mulheres em amostras comunitárias, aqueles que estão entre nós. Taxas de prevalência ainda maiores estão associadas aos contextos forenses ou penitenciários. Desse percentual, uma minoria corresponderia aos psicopatas mais graves, ou seja, aqueles criminosos cruéis e violentos cujos índices de reincidência criminal são elevados. A princípio, esse percentual pode não parecer tão significativo, mas imagine uma grande cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, onde milhares de pessoas se esbarram o tempo todo. A cada 100 pessoas que transitam para lá e para cá, 3 ou 4 delas estão praticando atos condenáveis em graus variáveis de gravidade ou estão indo em direção à próxima vítima. Imagine também o estádio do Maracanã lotado numa decisão de um campeonato de futebol onde 80 mil pessoas podem ser acomodadas. Ali podem estar concentrados cerca de 3 mil psicopatas. Quando pensamos sob essa ótica, as estimativas tomam proporções gigantescas. A boa notícia é que quase 96% das pessoas são consideradas possuidoras de uma base razoável de decência e responsabilidade. Isso significa que, surpreendentemente, para um padrão comportamental considerado pró-social a favor das boas relações, nosso mundo deveria estar aproximadamente 96% a salvo ou pelo menos mais humano ou consciente. Essa boa notícia sem dúvida nos alegra o coração. No entanto, deixa-nos uma sensação no mínimo estranha. Afinal, se a grande maioria da população mundial é razoavelmente boa, por que o mundo nos parece tão assustador? Como explicar os trágicos noticiários que nos colocam diariamente em contato com a violência no trânsito, a contaminação ambiental, os genocídios, os homicídios cruéis, a corrupção, os atentados terroristas. A menos que pensemos que tais fatos sejam fruto da evolução natural da humanidade, teremos que considerar que a mão do homem encontra-se por trás desses acontecimentos. Defendo a ideia de que tais problemas se agravam de modo extraordinário devido à ação dos psicopatas e de diversas outras pessoas que, sem desenvolver plenamente essa condição, adotam uma forma psicopática de se relacionar com os demais. Os psicopatas representam a minoria da população mundial, porém, são responsáveis por um grande rastro de destruição. Enquanto as pessoas do mal se unem na busca de interesses comuns, as pessoas do bem tendem a se dissipar, ficam acuadas, trancafiadas, perdem a sua função social e de organização e acabam por adoecer. A cultura da esperteza também contribui para esse cenário, deixa-nos confusos e muitas vezes nos faz fraquejar na luta pelo bem. A nossa sociedade vem banalizando o mal e contribuindo para a inversão dos valores morais. Isso cria um terreno fértil para que os psicopatas se sintam à vontade no exercício de suas habilidades destrutivas. Todas essas questões são intrigantes e acabam por nos impor uma profunda revisão dos nossos conceitos sobre a vida em sociedade. E nessa revisão, destaco a importância de se cultivar um valoroso senso de consciência, pois somente ele é capaz de assegurar a nossa qualidade de vida e a do nosso planeta. Excetuando-se raras circunstâncias como surtos psicóticos, presença de delírios e alucinações, privações severas, efeito tóxico de drogas, instinto de sobrevivência ou a influência poderosa de autoridades tiranas, todas as pessoas que possuem consciência genuína são capazes de matar, estuprar ou torturar outra pessoa de forma fria e calculada. Do mesmo modo, não conseguem roubar as economias de alguém ou enganar de forma arbitrária seu parceiro afetivo por simples esporte e prazer ou ainda por vontade própria abandonar um filho recém-nascido em plena rua. Pense bem, quem de nós conseguiria cometer tamanha barbaridade? Ao contrário, sempre que ouvimos nos noticiários situações parecidas, imediatamente nos questionamos sobre o porquê dessas maldades. Os comentários do tipo, como pode uma mãe abandonar seu filho na lixeira como se fosse um objeto qualquer? Você viu que crime bárbaro aquele homem cometeu e mesmo assim não mostra arrependimento? Meu sócio acabou roubou com a minha empresa, destruiu meu casamento e com a maior cara de pau diz que não teve culpa. São muito comuns no nosso cotidiano. Embora tais fatos nos choquem como seres humanos normais, sem qualquer sombra de dúvida, as mais perversas ações que lemos nos jornais e implicitamente atribuímos à natureza humana não são provenientes de uma natureza humana normal. estaríamos nos insultando ou mesmo nos desmoralizando se presumíssemos que sim. Embora se mostre muito distante da perfeição, a natureza humana apresenta-se muito mais governada por um senso de responsabilidade e de interconectividade. Dessa forma, os horrores é que assistimos na televisão ou às vezes em nossas próprias vidas, em hipótese nenhuma reflete a humanidade típica. Tais ações só são possíveis de serem realizadas por uma característica que foge totalmente da nossa natureza humana genuína e essa particularidade é a frieza e a ausência completa de consciência. Paradoxalmente, as pessoas do bem que possuem uma consciência genuína tendem a acreditar que todos os seres humanos são capazes de falhas sombrias. Elas tendem a acreditar que todos nós, em situações bizarras, poderíamos nos transformar em assassinos cruéis de uma hora para a outra. Essas pessoas de bom coração julgam que a teoria do lado sombrio humano parece algo mais democrático, menos condenável e, de certa forma, também menos alarmante. Acreditar que todos somos um pouco sombrios é mais fácil do que admitir a ideia real e perturbadora de que alguns seres humanos vivem permanentemente em uma insensibilidade moral absoluta. Entre tapas e beijos Laura, uma paciente, tem 31 anos e está se recuperando de um quadro depressivo. Tanto eu quanto ela estamos nos empenhando para que sua vida seja menos cinza e volte a fazer sentido. Acompanhe um pouco de sua história que pode passar totalmente despercebida e certamente nunca sairá nos noticiários da TV. Aos 23 anos, no frescor de sua exuberância e beleza, ela era inteligente e estava prestes a se formar no curso de veterinária. Nessa época, conheceu Ricardo, um jovem e atraente administrador de empresas. Ele se mostrou um grande amigo e demonstrava os mesmos interesses de Laura. Gostava de cinema, praia, esportes, aventuras, MPB e muito mais. Ricardo conversava de tudo um pouco e detalhava suas aventuras em conversas envolventes. Entre as suas histórias também estavam os problemas, a tirania de seu pai, a sua mãe histérica que na infância o ameaçou com uma faca e a sua saúde frágil. Na época, os médicos lhe disseram que ele não teria uma vida muito longa e Ricardo me contou tudo isso com lágrimas nos olhos, acrescentou Laura. Aos poucos, Laura foi se envolvendo com suas histórias tristes e experimentou um sentimento dúbio de compaixão e atração. Ela sucumbiu aos seus encantos, floresceu uma grande paixão e foram morar juntos. Ricardo tinha uma carreira promissora numa empresa multinacional, mas não quis que Laura exercesse sua profissão. Ele gostava de vê-la bem vestida e bela, esperando-o para jantar e com sua casa impecável. No início, eu até tentei argumentar que a veterinária era o meu grande sonho, mas acabei aceitando porque eu amava verdadeiramente. Certo dia, Laura encontrou um cãozinho abandonado e muito doente no meio da rua. Ela se sensibilizou e levou o cachorro para casa a fim de tratar do animal. Ricardo teve um ataque de fúria e quis devolvê-lo para o mesmo lugar. Ela conseguiu persuadi-lo e cuidou do cão como se fosse um filho. Resolveu chamá-lo de Pituca. Com dois meses de tratamento e muito carinho, Pituca já esbanjava saúde e vitalidade e se tornaram vira-lata branco e peludo de dar inveja a qualquer cachorro de raça. Que bom que ele está curado, agora podemos colocá-lo na rua, disse Ricardo. Mas como? Eu tenho o maior amor por ele, não posso abandoná-lo. Isso é desumano. Ricardo não pensou duas vezes, deu vários pontapés no animal, colocou-o no carro e desapareceu com Pituca. Perguntei se ela sabia para onde ele havia levado o cão, aos prantos respondeu. Ele matou o Pituca, disse que me amava demais e não queria me ver doente cuidando de um simples cachorro. Você consegue imaginar o que isso significou para mim? Como é que ele pode esperar que eu cuidasse do Pituca, nutrisse afeto por ele e depois fazer uma coisa dessas? Continuei indagando sobre o comportamento de Ricardo desde a época em que eles se conheceram. Lembro-me de quando namorávamos, seu pai deixava alguns cheques em branco assinados para pagamentos das contas. Ricardo sempre preenchia valores muito mais altos que o necessário e ficava com troco. Ele nunca escondeu isso de mim. Ao contrário, ri e comentava satisfeito que apesar da valentia de seu pai, ele não tinha o menor controle sobre sua conta bancária, disse-me encabulada. O relacionamento também sempre foi muito instável. Ora, ele era extremamente delicado, romântico e mostrava-se orgulhoso em apresentar sua bela companheira aos amigos. Ora, muito agressivo e temperamental, tratando-o aos berros e com ameaças de meter-lhe a mão. Mas, segundo Laura, invariavelmente ele pedia mil desculpas e a enchia de carinhos. Puxa vida, não sei onde estava com a cabeça. Acho que estou muito estressada com as responsabilidades do trabalho. Querida, você é tudo para mim, a mulher mais linda do mundo. Isso nunca mais vai acontecer, eu prometo. Procure me compreender, você sabe que eu tive uma infância muito difícil. E Laura prosseguiu. Ricardo também era extremamente ciumento e dizia que era por amor. Ficava furioso quando qualquer homem me olhava mais diretamente. Uma vez discutiu seriamente com o rapaz porque cismou que ele estava me paquerando. É lógico que sobrou para mim também. Depois disso, eu fiquei me perguntando se a culpa realmente não foi minha. Eu não sei, ele me deixava completamente confusa. Quanto ao casamento e filhos, ele alegava que ainda não estava preparado e que ambos tinham uma vida pela frente. Cada vez que Laura tocava nesse assunto, ele dava a mesma desculpa ou ficava enfurecido. Mesmo amando o Ricardo, há alguns anos eu pensei em fazer minhas malas e ir embora. Tivemos uma conversa séria e ele me respondeu que a vida dele estava em minhas mãos. Ele não iria viver muito tempo e por isso se mataria. Tremi da cabeça aos pés e voltei atrás na mesma hora. Sobre isso, questionei qual era a doença de que Ricardo sofria. Nunca soube exatamente o que era. Ele não gostava de falar sobre isso e eu respeitava. No início do nosso namoro, tentei conversar com sua mãe sobre o seu passado, mas parece que ela não entendeu muito bem o que eu queria dizer. Achei melhor não mexer num assunto tão delicado e além disso, Ricardo parecia muito bem fisicamente. Ah, mas me lembro de que ela me disse que Ricardo não era exatamente o homem que eu merecia. antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela mudou de assunto. O tempo passou e Ricardo não precisou mais de Laura. Trocou-a por uma mulher mais jovem e mais bonita. Ele simplesmente disse a Laura, precisamos nos separar, você é muito ciumenta e estou me sentindo enjaulada. O mundo desmoronou sob sua cabeça. Chorei muito sem compreender o que estava acontecendo. Será que eu fui ciumenta e possessiva esse tempo todo e não percebi? Esse era um comportamento dele e não meu. De lá pra cá, Laura descobriu que ele teve várias amantes e que o discurso sobre sua doença grávida, as ameaças de sua mãe e do seu pai tirano era um grande engodo. Ao comentar sobre seu passado, Ricardo derramava lágrimas de crocodilo, tal qual o animal que lacrimejava quando engole suas presas. Eu não tinha a menor dúvida, Ricardo é um homem mau, um predador afetivo. Laura foi apenas uma peça do seu jogo cruel. Anulou seus prazeres apenas para servi-lo e exibi-la impecavelmente, tal como objeto de vitória, para alimentar seus instintos egocêntricos e narcisistas. Agora eu precisava fazer Laura entender que espécie de homem era aquele com quem ela conviveu por sete anos. Era importante que Laura compreendesse que a separação, embora dolorosa, foi a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Ela se livrou de um mal enorme e dali para a frente poderia reconstruir sua vida. Identificando os suspeitos Ao falar sobre as mazelas de nosso mundo, certa vez, Einstein proferiu a seguinte frase. O mundo é um lugar perigoso para se viver, não exatamente por causa das pessoas que são mais, mas por causa das pessoas que não fazem nada quanto a isso. Se realmente quisermos fazer algo para reduzir o poder de destruição das pessoas impiedosas, antes de tudo, temos que aprender a identificá-las. Decidir se alguém é digno de confiança requer conhecê-lo muito bem por um determinado período de tempo, além de tentar obter o maior número possível de informações sobre sua vida pré-gressa. É claro que essas informações não devem e não podem se restringir às histórias contadas pela pessoa que você deseja conhecer ou se relacionar. Se ela for um psicopata, provavelmente todas as suas histórias estarão maquiadas com o intuito de manipulá-lo no preparo cuidadoso para um posterior ataque predatório. A história da vida de alguém é importantíssima, pois ninguém perde a capacidade de ser consciente de uma hora para a outra. Por outro lado, nem sempre é fácil obtermos informações precisas ou confiáveis sobre pessoas que entram em nossas vidas. Além disso, estamos permanentemente correndo riscos de conviver com alguém por muito tempo até chegarmos à conclusão de que se trata de uma pessoa sem nenhum tipo de sentimentos nobres. Na maioria das vezes, se dependermos somente da convivência ou de informações pouco confiáveis, só nos daremos conta de que estamos diante de um psicopata quando nos depararmos com as inevitáveis perdas e os incríveis danos que essas criaturas podem provocar em nossas vidas. Nos próximos capítulos, tentarei esmiuçar o máximo possível todas as facetas dos psicopatas. Mas antes de chegarmos a essa etapa mais clínica sobre o comportamento dessas criaturas maléficas, gostaria de compartilhar com você, leitor, uma dica que julgo ser bastante preciosa. Fique muito atento ao jogo da pena do coitadinho. Durante todos esses anos de exercício profissional, ouvi muitas histórias sobre psicopatia. Meus pacientes relataram e até hoje o fazem como essas criaturas invadiram, feriram e arruinaram as suas vidas. Em cada caso, foi possível identificar comportamentos suspeitos, uns mais característicos, outros menos. Tudo varia muito de caso para caso. No entanto, em todos, precisamente em todos, pude identificar o jogo da pena. A meu ver, esse é um dos recursos mais comuns e constantes das pessoas inescrupulosas. Muito mais que apelar para o nosso sentimento de medo, os psicopatas, de forma extremamente perversa, apelam para a nossa capacidade de sermos solidários. Eles se utilizam de nossos sentimentos mais nobres para nos dominar e controlar. os psicopatas se alimentam e se tornam poderosos quando conseguem nos despertar piedade. Esse tipo de alimento para essas criaturas tem efeito extraordinário de poder, tal qual o espinafre para o personagem de Popeye dos desenhos infantis. A piedade e a generosidade das pessoas boas podem se transformar em uma folha de papel em branco assinada nas mãos de um psicopata. Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente e é essa a maior arma que os psicopatas podem usar contra nós. A piedade, a compaixão e a solidariedade são forças para o bem quando direcionadas às pessoas que de fato merecem e precisam de tais sentimentos. No entanto, quando esses mesmos sentimentos são direcionados a pessoas que apresentam comportamentos inescrupulosos de forma consistente e repetitiva, temos que considerar isso como um aviso de que algo está muito errado. É um sinal de alarme que não podemos ignorar. Se voltarmos à primeira história deste capítulo, observaremos que Carla se utilizou o tempo todo do jogo da pena com sua amiga Maria, mesmo não sendo nada camarada. Quanto Ricardo, não foi diferente. Laura se envolveu e se apaixonou porque a princípio compadeceu-se da sua dor, infância difícil e família desestruturada e posteriormente com as suas falsas ameaças de suicídio. No entanto, nem Carla e tampouco Ricardo nutriam sentimentos bons por ninguém ou demonstraram sinal de arrependimento verdadeiro. Fizeram um apelo cruel à solidariedade das pessoas do seu convívio, deixando-as confusas e inseguras. E é importante que se diga que quando nos sentimos inseguros, as pessoas de mau caráter podem fazer conosco o que bem quiserem. Exemplo parecido com a situação de Laura e de seu truculento parceiro Ricardo pode ser observado naquela mulher que com frequência apresenta hematomas porque seu marido a espanca quase que diariamente. No entanto, ele sempre apela que a perdoe pois seus descontroles são reflexos do excesso de amor que ele sente por ela. além disso, ela deve entender a sua grande dificuldade em expressar carinho e afeto devido às surras que levava do seu pai ao cólatra e que também espancava sua mãe. Não caia nessa cilada. Todas essas são histórias com mero intuito manipulatório. Os psicopatas não levam em consideração as regras sociais, mas sabem muito bem como utilizá-las a seu favor, além de se divertirem e sentirem prazer com o nosso sofrimento. Então, não se esqueça. Quanto tiver que decidir em quem confiar, tenha em mente que a combinação consistente de ações maldosas com frequentes jogos cênicos por sua piedade praticamente equivale a uma placa de aviso luminosa plantada na testa de uma pessoa sem consciência. Pessoas cujos comportamentos reúnam essas duas características não são necessariamente assassinas em série ou nem mesmo violentas. No entanto, não são indivíduos com quem você deva ter amizade, relacionamentos afetivos, dividir segredos, confiar seus bens, seus negócios, seus filhos e nem sequer oferecer abrigo.